A CIDADE NO BRASIL Espera, espera! Espera, vem aqui, vem! A CIDADE NO BRASIL Adeus, seu ramiro. Sempre vou me lembrar do senhor. Descanse em paz. Ai, seu ramiro, quer que eu fique aqui com o senhor? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é, mocinha? Eu sou a nova empregada. Essa é a caixa com papéis que o seu ramiro falou, que são para a Maricruz. Mas o que é que eu faço agora? Ai, não me diga que agora eu vou ter que ir para a capital para procurar suas netas. Ai, seu ramiro. Me mandaram da agência de empregos. Ah, é verdade, sim, sim, sim. Vem aqui, vem aqui, vem. Vem, não tenha medo, eu não vou morder. Vem. Senta aí, vamos conversar. Obrigada, senhor, mas eu prefiro ficar em pé mesmo. Tudo bem. Tobias, o meu mordomo... Seu o quê? Meu mordomo, ele... É... É a pessoa que ajuda, que cuida da casa, enfim... Ah, tá. Ele que vai resolver as coisas com você, mas... Precisamente hoje é dia do descanso dele. Então eu cuido de você. Ah, esse senhor não está. Não. Entendi. Esses olhos... Esses olhos me lembram alguém. Qual é o seu nome? É Mari Cruz. Eu vou apostar nos vermelhos. Que bom que você fez. Não vai ser pra ninguém. Não vai ser pra ninguém. Não vai ser pra ninguém. O boleto é minha especialidade. Eu sei, eu sabia que você ia gostar. Dois noves. Acabaram os meus cigarros. Ah, um minuto, por favor. Como vai? Ih, os meus também. Pra onde vai? Buscar um maço. Quando jogo, preciso de cigarros. São dois vícios entrelaçados. Não, não, não. O que é isso? De jeito nenhum. Fique aqui quietinho. Quietinho pra você não perder o seu lugar. Eu vou pedir pra trazerem cigarros. Tony, vem aqui, por favor. Pois não, senhorita. Peça pra trazerem cigarros. Agora mesmo. Algo mais? Nada no momento. Obrigada. Então é Mari Cruz. Sim, senhor. Não gosta, é? O Otávio gostava. Mas quem é o Otávio? Ninguém, senhor. Deixa pra lá. Só um conhecido. Qual sua idade? Eu? Já tenho 19, acredita? Fique à vontade. Não, é muito raro ver uma mulher tão linda jogando desse jeito. Apostas encerradas. É uma forma como outra qualquer de escapar da monotonia da vida. É casada? Divorciada. E com certeza é rica. Nem tanto. Você está perdendo. Se não é rica, não deve se deixar vencer pelo vício do jogo. Pra mim faz bem. Porque me entretém. Quando vão trazer os cigarros? Ah, um minuto, por favor. Tony. O que aconteceu com a Araceli? Eu mandei chamar-lhe, mas eu mesmo vou atrás dela. Traga ela aqui agora. Muito bem, muito bem. Agora vamos ver o que a sorte nos diz. Vamos lá. Por que demorou tanto? Por que demorou tanto? Não sabe que está aqui para atender os clientes? Eu estava fazendo exatamente isso, senhorita Raiza. Olha aqui, quando eu mandar te chamar, tem que vir imediatamente. Foi o que eu fiz, mas os outros clientes me pararam no caminho. Chit, chit, chit. Depois a gente conversa, Araceli. Que atendente bonita. Ah, é? Você achou? Ela está às ordens. E por acaso tem experiência de trabalho? Eu acho que sim. Eu trabalhei a minha vida todinha. O pessoal da agência disse que é do interior. Sim, senhor. Tem família lá? Não, não tem ninguém, senhor. A única família que eu tenho está aqui comigo. Eu, eu tenho só uma irmã. Ela é mais nova que eu. E é por causa dela que eu estou aqui para trabalhar. Não responda. Ah, mas o Otávio pediu que eu respondesse. Eu só não sei o que eu vou dizer. Então não diga nada. Ah, mas e o dinheiro? Não se atreva a gastá-lo. Guarde tudo. E quando for devolver, ele vai ter uma ótima surpresa. Não, não tenha tanta certeza, Lúcia. Ai, você conhece o seu irmão. A essa hora, o Otávio já deve estar ficando com outra mulher. Se fosse assim, ele não mandaria dinheiro. Você sabe que o Otávio não tem nenhuma dificuldade em se envolver com conquistas que não custem dinheiro. Mas, Lúcia... Me escuta, meu amor. Me escuta. Quando passar mais um pouco de tempo, você fala com ele e conta a verdade. E por enquanto, o que eu digo? Eu já disse para não responder. Eu tenho que responder. Eu vou responder. Eu faço isso por você. Eu vou escrever uma carta. Então, escreva logo. O Otávio é capaz de vir aqui se não receber notícias. Hoje mesmo eu escrevo e aí mostro para você. Tá. Vou falar tudo. Tudo menos que a Mário Cruz não está aqui. Tem pessoas mais solitárias que você. Eu sou um deles. Ah, o senhor. Mário Cruz, eu estou com uma doença sem cura. Não me diga. Então não pode se curar? Não. Parece que não. Ah, deve ser reumatismo, igual ao meu avô, que descansa em paz. Minha doença é pior, mas tudo bem, tudo bem. Senta aí. O que sabe fazer? Ui, muitas coisas. Olha, eu sei lavar, passar. Posso trabalhar no campo. Eu tenho muita força nos braços. Sei ordenhar vacas também. Eu consigo andar a cavalo e às vezes eu canto, sabia? Olha, filha, aqui não vai precisar ordenhar nenhuma vaca. Tá bom. Olha, assim numa casa tão grande, o senhor não tem esposa nem nada? Não. Eu já disse que sou solitário. O que essa mocinha tem que me comove tanto? O quê? Quer que tipo de cigarro? O tipo que quiser dar, boneca. É melhor escolher, porque é o senhor que vai fumar. Escolha. Você não está sendo muito agradável com clientes. Deixe ela, Raiza. Gosto mais de mulheres difíceis. O senhor pode escolher os cigarros? Porque tem outros clientes para atender. Fique com o troco. Obrigada. Continue fazendo o seu trabalho, Araceli. Com licença. Você está prejudicando o negócio. Eu não vou permitir que explorem a Araceli. Você não tem que permitir nada. Eu vou falar com a Carol. Pode falar com quem quiser. Vocês não vão brincar com a Araceli, porque eu não vou permitir. E eu... Ai, mãe, esse infeliz. E então? Como estamos? Muito bem. Vamos ver como está a minha sorte. Eu escolho este. E então? Você quer trabalhar aqui? Quero, senhor. Eu tenho que trabalhar, porque tenho que pagar o quarto onde eu moro na pensão da dona Serafina. E eu também tenho que sustentar a minha irmãzinha, que é surdemuda, como dizem. Tá. Ótimo. Vamos ver se vai merecer o dinheiro que vamos pagar. Ah, eu vou merecer, sim. Eu acredito. Imagino que não está acostumada a limpar uma casa como essa. Mas você vai aprender. Vai aprender. Com boa vontade, você vai aprender. Tomara, viu? Sabe, o senhor parece ser uma boa pessoa. Que bom que me vê assim. Eu imagino que tenho dito que esse é um trabalho fixo. É... Que vai ter que vir todos os dias e que vai ter uma folga por semana. Ah, é. Falaram lá na agência. O senhor inspetor disse que nesse endereço eu posso encontrar a Maricruz. Vamos ver. É, hoje não está normal. O ônibus já passou? Não, está demorado muito. Desculpe. O ônibus chegou. Eita. Olha só. Ih, não está dando mais para ver as letras. Ei! Justa. Sim, senhor. Essa jovem vai ocupar o lugar da Benita. Servo o jantar para ela assim que eu puder. Claro, senhor. Obrigado. Espera um pouquinho. Obrigada. Pegue o que quiser. Talvez uma fruta. Ah, eu posso? Uma geladeira. Fique à vontade. Ah, tá. Vou fazer isso agora mesmo. Vou abrir aqui, tá? Porque eu estou com muita fome. Será que pode haver no mundo pessoas tão ingênuas e desamparadas assim? Não. Obrigado, Araceli. Não foi nada. Escuta. O que foi? Se eu conseguisse muito dinheiro e pudesse te dar o mesmo que ganha no cassino ou mais, você deixaria o trabalho e iria embora comigo? Esse vai ser seu quarto, mocinha. Ah, nossa. Que quarto grande e bonito. Eu nunca tive um quarto tão grande. E essa roupa me deixa bonita, não é? É, mas essa é sua roupa de trabalho. Claro que você ia ficar bonita. Essa casa tem sempre roupas novas, querida. Então, quando chega outra empregada, não precisam sair para comprar. Ah, que coisa boa. Olha, mas agora você vai limpar o salão principal, tá? Amanhã, quando o Tobias, o mordomo, chegar, ele vai te dizer quais são suas obrigações. Puxa, aquele senhor vai mesmo voltar amanhã? Sim, hoje foi o dia de folga dele, mas vamos lá, vamos, para você começar o trabalho. Tá bom. Sim, Teobaldo, eu iria com você.